Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Na pessoa do Sr. Presidente do Congresso, cumprimento a extensa lista de autoridades aqui presentes para o vosso 22º Congresso. Como autarca, anfitrião, é um gosto e um prazer receber mais uma vez aqui os magistrados do Ministério Público. Eu, pessoalmente, já tive a oportunidade de estar aqui há cerca de 6, 7 anos. Mas, de então para cá, mudou o local para melhor e eu espero que gostem. Embora a Câmara não tenha propriamente nada a ver com isso, mas o autarca gosta sempre de receber bem acontecimentos desta importância e esta mais-valia que representa esta sala de congressos aqui no Centro do Algarve com esta capacidade, com estas características técnicas. Eu espero que possam usufruir para os vossos trabalhos durante 3 dias destas magníficas condições. Espero que gostem, mais uma vez, de estar no Conselho da Lei. São palavras para cumprir apenas o protocolo, dar-vos as boas-vindas. Se puderem e se tiverem gosto e motivação, podem a pé, que também é, digamos, uma nova facilidade de se deslocarem a pé ao longo aqui da Praia de Vila Moura até Quarteira. Há uma exposição interessantíssima de 6 mil anos de história desta localidade. Muitas vezes as pessoas pensam que o Algarve é turismo. É verdade que o turismo cresceu e entrou muita coisa e é normal agora que haja o cuidado de trazer novamente à luz da consciência de todos nós o nosso riquíssimo património histórico de 6 mil anos que existe aqui na zona e que, muitas vezes, quando se pensa no Algarve, esse aspecto está completamente afastado. Acho que, aqueles que puderem, se tiverem interesse, é uma exposição muito interessante que relata, enfim, séculos de ocupação humana desta região sul do nosso país. Dito isto, eu espero que o tempo, o tempo é bom, está ótimo, está a chover, nós precisamos muito disso, mas para passear um bocadinho fora não é tão agradável. Eu espero que haja aqui um parênteses e que possam ter as melhores condições para também poderem conviver e desfrutar da beleza deste local que tem sofrido alterações muito positivas do ponto de vista urbanístico aqui nesta zona. Dito isto, bom trabalho. Tive a oportunidade de ler os temas que vão ser debatidos, com certeza temas muito atuais e muito interessantes, convidados de grande gabarito e muito conhecedores, bons moderadores e espero que corra tudo muito bem. Sejam muito bem-vindos e, da próxima vez, podem voltar novamente, que serão novamente muito bem recebidos. Muito obrigado e bom dia.